No dia 11 de abril, o Liberty ABC Universidade do Minho defrontou a equipa norueguesa do Stored Handball no jogo da primeira mão das meias finais da Challenge Cup. O primeiro tempo foi equilibrado, com o marcador a registrar alguns empates. Aos 20 minutos, a turma de Carlos Rezende consegue uma vantagem de dois golos, obrigando o técnico norueguês a pedir o primeiro time-out para tentar recompor a formação. No entanto, o ABC consegue segurar a vantagem e sair para o intervalo a vencer por 12-9. Os minutos iniciais do segundo tempo voltaram a registrar equilíbrio, com o Stored Handball a empatar a partida aos 13 golos. O ABC, contando com o apoio da massa associativa, volta a recuperar o marcador e consegue vencer a partida por 25-18. A equipa de Braga tem agora uma deslocação à Noruega no dia 19 de abril, onde pode carimbar um lugar na final da Challenge Cup. Se inscreva no блог não faltando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sapία no canal. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri